Ok pessoal, então vocês viram que já está funcionando lá no celular, certo? Então aqui no celular real já está funcionando a mesma coisa que nós temos aqui no computador, certo? E vamos fazer agora essa mesma coisa lá no Mac, tá ok? Já aqui o curso específico para iOS e Android, então a gente já vai fazendo aqui as duas coisas, tá ok? Veja que nós rodamos aonde? No Android, mas eu posso rodar ele, por exemplo, aqui no iOS Simulator. Como também um dispositivo que a gente vai estar vendo também, como no próprio Mac OS, tá ok? Então vamos criar, vamos fazer aqui no iOS Simulator, certo? Vamos dar dois cliques aqui. Ou seja, vamos pegar por enquanto o simulador do iOS no iPhone, já que para a Apple Store, para você poder testar no celular real, você tem que pagar no V39 dólares, porque tem que ser um simulador. Só assim você consegue testar no celular real. Diferentemente do Android, que você viu na aula passada, que você não precisou fazer isso, tá ok? Então você não precisa gastar nada para você testar no celular, somente para você realmente publicar. Já no App Store, se você quer testar no seu dispositivo, tem que pagar. Então a gente vai estar vendo isso depois, então por enquanto vamos testar aqui no iOS Simulator, tá ok? Então para começar pessoal, vamos vir aqui, vamos editar a minha conexão, tá? Porque eu quero estar mostrando para vocês como que a gente vai, como que eu faço para mim fazer a comunicação com ele. Opa, eu acho que eu estou com alguma violaçãozinha de chave, bom, mas abriu, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, como vocês não devem ter, eu vou apagar, certo? Porque eu quero apagar isso aqui, então o que nós vamos fazer? Dentro de Options, você poderia ter ido aqui em Tools, Options, né? Nós temos aqui o Connection Profile, certo? Então aqui a gente vai adicionar uma conexão com o Mac, tá ok? Eu já estou, pessoal, com o Mac, estou aqui no hotel em João Pessoa, na Paraíba, onde estou dando curso e vou iniciar uma palestra aqui na Unip, que no hotel, em vez de ir para a praia, né? Estou aqui gravando videoaula para os alunos, mas ver se tem fundamento isso, mas tudo bem, vamos lá. O que eles vão fazer? Eu já estou com o Mac aqui do meu ladinho ligado, certo? Já configurado para funcionar aqui. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou acessar ele primeiro, para depois eu mostrar o que eu fiz para que ele funcionasse, tá ok? Senão, não tem como eu falar sem você estar vendo a imagem. Então, vamos fazer a conexão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um ADD aqui. Vamos dar um nome, por exemplo, então, vou botar aqui, então, Mac OS X, certo? Ou seja, nós vamos conectar com o meu Mac, Mac do Neri. Então, nós temos aqui, plataforma, 32 ou 64 bits OS, então, a plataforma é para OS X. Então, beleza. Pessoal, lá no OS X, deixa eu fazer um... o que eu vou ter que fazer? Eu preciso pegar qual que é o endereço IP daquele meu OS X, certo? Então, para isso, nós temos que ter instalado o nosso PA Server lá nele, tá ok? E depois eu vou mostrar para vocês. Então, depois que você rodou esse PA Server, ele que possibilita a comunicação, a gente vai pegar o endereço IP. Então, eu estou olhando para ele, já tenho aqui o endereço 192-168-88-220. Vejo que eu, como eu não estou em uma rede, como eu não estou, eu estou aqui no hotel, então, vejo que não estou na minha casa, se fosse na minha casa, seria zero alguma coisa. Então, 220, certo? Vamos testar ele aqui, essa comunicação, ó. Vejo que testou. Você só vejo que estou na rede aqui do hotel, né? Por isso apareceu aquele 88 aqui, ok? Vamos finalizar aqui, ou seja, a minha comunicação com ele está ok, pessoal, certo? Então, beleza, testamos, está ok? A porta 6421-168, depois que eu fizer a comunicação com ele, eu vou estar mostrando aí para vocês, está ok? Eu estou com alguma violaçãozinha aí da chave, que está atrapalhando, mas tudo bem. Com isso que a gente fez, a gente pode estar acessando lá. Mas, antes disso, eu vou acessar aqui o VNC, certo? O VNC, que me possibilita, então, a comunicação com ele, está ok? VNC, bom, está abrindo aqui. Está aqui, ó, VNC Viewer, tá? Pessoal, tudo isso aqui, eu ensinei em detalhes lá no outro curso, tá? De repente, até eu envio junto as videoaulas lá, vejo que ele ainda está abrindo aqui. Vamos executar aqui. Aqui, veja que, então, aqui o que é? É o 88.220, né? Vocês viram que a gente tinha, era esse o código. Então, vamos acessar aqui, continuar. A senha que eu botei lá no MAC, depois eu vou mostrar para vocês como que eu fiz isso, tá? Fiquem tranquilos. E aqui já estamos acessando o nosso MAC. Ó, Macbook Pro Julia, ou seja, na verdade eu prestei para ela, ela já botou o nome dela, né? Ah, está louco. Tá bom. Pessoal, então, olha só. Vamos acessar aqui. Estou exatamente agora, pessoal, dentro do notebook da Julia, tá certo? Pessoal, o que que tu vai fazer? Para tu poder usar no Windows. Então, aquilo que eu fiz lá no Delphi, a primeira coisa que tu teria que fazer para funcionar, né? Seria vir aqui no MAC, tá? E fazer isso aqui, ó. Instalar o PA Server. Então, tu temos, nós temos aqui o PA Server. Tu pode vir aqui no App Store. Entra no App Store aqui. Instala o PA Server, tá? Não vou aqui perder tempo aqui agora, muito mostrando aqui. Mas tu vai no App Store, instala o PA Server ou baixa ele da web, certo? Procura por PA Server e instala, tá certo? Bom, eu não vou fazer isso aqui. Aí, depois que tu instalou ele, o que que vai acontecer? Se tu abrir aqui o Finder, aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Vai em aplicativos. Digita PA Server aqui, PA Server. Tu vai ver, então, que ele vai aparecer aqui. Então, eu instalei aqui a versão 17. Na verdade, quando tu instala o Delphi, ele já vem junto. Tu pode até copiar aquele que está lá no Delphi e copiar aqui e instalar. Ou tu pode baixar aqui e instalar tanto faz, tá? Bueno. Aí, tu vai rodar ele, esse PA Server. Ele vai entrar aqui, ó, PA Server. Aí, você dá um Enter. Vamos fechar aqui e fazer de novo, ó. Eu vou fechar aqui só pra mostrar esse processo aqui. Vamos fechar. Vamos fechar esse cara aqui. E vamos fechar esse cara aqui. Então, PA Server. Você vai dar dois cliques. Ele vai aqui. Aqui é a chave, ó. Vamos dar um Enter. Ou tu poderia colocar uma senha, se quisesse, ó. Então, veja que ele trouxe aqui, ó. A porta, então, é 64211. Se você dar um I aqui, vai ver aqui o endereço IP, tá certo? IP config. Então, 8820. Foi daqui que eu tirei aquele endereço que nós colocamos aqui, certo? Olha só. Foi daqui que nós tiramos, então, exatamente aquele endereço. Ok? Vamos aguardar aqui. Que bom, é aquele endereço que nós configuramos ali, né? Estou com um conflitozinho, mas está ok. Beleza? Feito isso, pessoal, você está quase pronto aí pra configurar. Então, basta você vir ainda em, se eu não me engano, é preferências aqui do sistema. Aqui é o compartilhamento. E gerenciamento remoto. Aí tu vai botar aqui, então, configuração, configurações do computador. Daí tu marca aqui, ó, visualadores VNC, controla a tela com a seguinte senha. Então, aqui que eu botei aquela senha, 020872, pra poder acessar via VNC. Então, VNC eu estou acessando e controlando, tá certo? Ou seja, estou fazendo um gerenciamento remoto. É aqui que tu fez. É aqui que eu consigo fazer aquele acesso via VNC. Então, tu precisa fazer essas duas coisas aqui, pra que consiga, então, estar funcionando lá diretamente do Windows. Tá ok? Beleza pura? E com isso, você vem aqui no Target. Então, nós temos aqui simuladores. Veja que agora a gente abriu aqui o iPad, iPhone e iPhone 5. Então, agora tu pode estar testando diretamente lá no iOS. Tá ok? No simulador, né? Por enquanto, no simulador. Então, vamos rodar ele aqui. Certo? Rodamos ele aqui e vamos aguardar para que ele finalize esse processo. E a gente pode estar testando, então, lá dentro do iOS. Opa! Vejo que, então, ele apareceu aqui. Ah, olha aqui, ó. Vejo que ele está pedindo pra gente selecionar um profile. Certo? Esse cara aqui. Beleza. Aqui, então, o SDK. Vejo que tem esse iPhone Simulator 9.3. Então, é isso aqui. Lembrando, já estava esquecendo disso. Vejo que ele está copiando aqui agora. Vamos voltar aqui pro Delphi. Vejo que ele está copiando aqui pra dentro da nossa pasta. Documentos, embarcadeiro, estúdio, SDKs, iPhone Simulator. Está copiando pro nosso computador, pessoal. O SDK para poder, então, gerar esse aplicativo e poder gerar ele como um todo, o pacote dele. E depois enviar lá para o iPhone Simulator. Vejo, pessoal, que isso aqui ele só vai fazer uma única vez. Vejo que é muita coisa. Ele está copiando pro meu computador pra ele poder compilar, gerar o aplicativo e depois testar lá no Simulator. Vejo que tem muita coisa pra ele copiar aqui ainda. Enquanto isso, só vou explicar pra vocês que lá no Macbook, lá no teu Mac, você também tem que instalar o Xcode, certo? Então, vejo que se eu vier no Finder aqui, eu consigo estar localizando aqui o Xcode. O Xcode, então, é a ferramenta aqui pra você criar aplicativos nativamente para iOS, para iPhone, para iPad, etc. E você também consegue testar no celular e você também consegue configurar pra testar no teu dispositivo real depois que tu tiver uma conta cadastrada lá na Apple Store. Tá ok, pessoal? Então, é tudo isso aqui. Vamos aguardar um pouquinho que ele está copiando. E eu já volto aqui pra continuar, tá ok? Vejo que ele já está em 40 aqui, de 154. E, aproveitando, pessoal, vejo, eu até parei pra dar uma olhadinha aqui, por curiosidade, pra mostrar aqui pra vocês quantas videoaulas aqui, olha só. Quantas videoaulas eu fiz só dessa parte aqui, desde a parte de configurar, do Firemonk aqui, testando no Android, configurando o CDK, testando o celular real, driver, configurando o AVD Manager aqui pra testar no emulador do Android, criando o Provision aqui, criando o Provision aqui, criando a chave pra testar a aplicação, aí o MacOS, configurando o compartilhamento remoto, configurando o PA Server no MacOS, o Assistant Server, né? Criando o Profile pra conectar com o S-Simulator, SDK, testando a aplicação, finalmente configurando o SDK e implementando a aplicação no MacOS. Olha quantos aqui, pessoal, quantos somente dessa parte aqui, de celular e de MacOS, tá certo? Então, aqui são, sei lá, umas, são 19 videoaulas só dessa parte aqui, ok? Que eu estou fazendo em duas, três aqui, porque eu realmente não gostaria de fazer mais 19 videoaulas. Mas, eu vou fazer isso aqui, ó, eu vou disponibilizar essas videoaulas aqui, provavelmente junto com o curso, para que caso alguém não tenha os meus cursos anteriores, possa estar aproveitando isso aqui, tá ok? Beleza? Pode estar assistindo aqui. Então, pra mim, pessoal, o que quero chegar a 10 mil videoaulas, seria a maior maravilha do mundo, né? Vou fazer mais 19, que é tudo que eu já sei, de core salteado e que já está feito. Mas, puxa vida, eu não quero ser redundante e gravar duas vezes a mesma coisa, né? Então, por isso que eu vou disponibilizar aquelas 19 videoaulas juntos. Claro, na verdade, tem muito mais que 19, se for olhar todas as outras coisas aqui que tem, teria muita coisa que eu poderia enviar junto aqui, que faz parte, na verdade, do desenvolvimento do mobile, tá ok? Mas, tudo bem. Voltando aqui, está quase no fim, 53 e 54. Depois que ele terminar isso aqui, finalmente, então, a gente vai poder, então, testar no US Simulator. Lembrando que você tem que ter o Xcode, veja que ele já terminou aqui, né? Ok? Olha tudo que ele trouxe, pessoal. Olha só que interessante. Depois que ele terminou, ele trouxe aqui o Apple TV, iPad, né? Ou seja, ele trouxe todo do SDK, tudo que tem lá dentro do Xcode, que está lá no Mac. Então, com isso, ele vai poder testar em diversas plataformas, né? Então, pessoal, lembrando que aqui no Mac, você deve instalar o Xcode, certo? Para poder funcionar tudo direitinho, que é a plataforma de desenvolvimento aqui para o Mac, tá ok? Beleza pura? Bom, vejam que aqui, ele já está carregando aqui o Simulator. Quem está fazendo isso não sou eu, tá, pessoal? Quem está fazendo isso aqui é a aplicação lá do Delphi, que a gente criou lá no Windows, que está fazendo essa chamada aqui, certo? Para o US Simulator, vejo que já chamou o Simulator, não fui eu que fiz isso, ok? Vamos minimizar esse cara aqui. Não fui eu que fiz isso e ele daqui a pouco vai, provavelmente já vai mostrar aqui na tela. Vejo que esse iPad aqui ficou meio grande, né? Então, claro, a gente pode testar em outro. Deixa eu ver o que foi que ele... Vamos aguardar aqui para ver a finalização. Beleza, vejo que ele terminou aqui. Está dizendo aqui, ó, favor, ir para a máquina especificada Mac OS X para você testar lá. Vejo que ele pegou aqui o iPad Retina, certo? Então, se a gente for lá olhar, provavelmente, vejo que, nossa, vejo que está nesse cara aqui. Mas tudo bem, certo? Ele está testando aqui no iPad. Aqui, pessoal, você pode estar mudando a escala aqui. Vamos botar aqui 50%. Mesmo assim, ele ficou grande porque está no iPad. Se fosse no iPhone, certo? Já seria diferente. Então, aqui, pessoal, você consegue estar visualizando os dispositivos, né? Você pode vir aqui e escolher, então, um outro aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui na escala aqui. Vamos botar aqui 33 aqui. Então, isso aqui está no iPad. Se você clicar aqui, ó, bem-vindos ao curso de iOS e Android. Ou seja, é o mesmo que nós testamos lá no celular, tá ok? Beleza pura? Quem fez isso aqui, pessoal, foi o próprio Delphi, tá? Se nós pegar aqui e dar um ok aqui, a gente pode fechar, enfim, né? Se você vier aqui, nós podemos pegar aqui agora, por exemplo, pegar aqui o iPhone 4S, né? Que é igualzito ao meu aqui. É, está antiguinho aqui. A gente pode estar testando nele sem nenhum problema. Eu vou dar uma pausa aqui para aguardar. Demora um pouquinho. Só que agora a parte do SDK está tudo pronto, tá, pessoal? A gente só vai já testar direto lá no emulador, lá no iOS. Inclusive, a gente até pode ir para lá. Ó, ó, vejo que ele já está carregando aqui o... Eu ia vir aqui para fechar aquele Darety, né? Mas não, ele já carregou. Vejo que agora está bem mais rápido, pessoal. Por quê? Está bem mais rápido porque ele já tinha copiado todo o SDK. Então, ele só simplesmente está abrindo aqui já e já vai rodar ele aqui no iPhone 4S. Vamos aguardar aqui um pouquinho mais e... Já vai rodar. Quase, quase. Opa, agora acho que vai. Vamos lá. Beleza, olha só. Então, nós já estamos testando aqui no simulador aqui do iPhone 4S. E da mesma forma, ó. Opa. Da mesma forma, você já poderia testar, ó. Já está abrindo aqui no 4S. Está aqui, então, já no celular 4S. Certo? Olha aqui, ó. Bem-vindo ao curso de Android e iOS. Ok, pessoal? Que beleza, hein? Show de bola. Está aqui, então. Já ensinado para vocês. E na próxima videoaula a gente vai continuar. Um grande abraço. Até mais e tchau. Até mais e tchau. E aí Obrigado.